Oi, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Hoje vou apresentar duas interessantes características do WhatsApp GB. O WhatsApp GB App, uma versão modificada do WhatsApp, é um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais personalizados do mercado. Seu principal objetivo é melhorar as características de personalização da interface e privacidade do aplicativo original. Agora o primeiro é vários adesivos. Acho que você vai adorar este aqui, porque você pode usar estes adesivos para se expressar. Abra a interface de qualquer pessoa e toque no botão emojis, depois toque no botão em mais e para adicionar novos adesivos. Agora você pode ver muitos adesivos. Estes adesivos estão divididos em vários assuntos, tais como amor, família, saudações, engraçado e assim por diante. Você pode selecionar e baixar os adesivos que quiser, de acordo com o que quiser. Você só precisa pressionar o botão de download e à direita para baixá-lo para seu WhatsApp GB. Agora você pode desfrutar dos adoráveis adesivos em seu WhatsApp GB. A segunda característica é múltiplos temas. O QsApp GB tem um total de 4.032 temas para você escolher, e tenho certeza de que sempre há algo que você vai gostar. E eles também são atualizados com cada versão. Abra os três pontos no canto superior direito da interface de bate-papo e clique na opção Modos. Em seguida, selecione FIMI, no próximo passo selecione e download FIMI. Depois de entrar, role para baixo e você verá vários temas. Você encontrará aqui desenhos animados, legais, peculiares e todos os tipos de temas. Bem, é tudo pela introdução de hoje, obrigado por assistir. Experimente se você estiver interessado.